Hoje é 27 de setembro, faltam dois dias para você escolher o melhor para Angola. Você vai ver agora o programa de José Eduardo dos Santos, o melhor para Angola. Sim, é mesmo Zé Du, é mesmo Zé Du, em quem vou votar. Um homem simples dedicado ao seu trabalho e ao seu país, assim é José Eduardo dos Santos. Um homem tranquilo, que confia no futuro, porque sabe que a luta do passado valeu a pena. O que me fez entrar, em primeiro lugar, no grande movimento nacionalista, foi a rejeição de todos os valores que o colonialismo aqui impôs. A subjugação, a opressão, a falta de liberdade, a falta de independência nacional. Éramos um povo colonizado, tínhamos todos os nossos direitos não respeitados. E por conseguinte, qualquer angolano consciente, patriota, tinha que associar-se a todos aqueles que queriam mudar a situação de dominação estrangeira a que o povo angolano estava submetido. Legenda Adriana Zanotto